Oxi! Ei! Oxi! Ei! Oxi! Ah, 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 maracagú! Ei, avisa todo mundo é Chico no som Pega as abumbas e um zanzah pra fazer um bate que bom Não meto coração nesse fólico acolho e carfrom Menino feito do chão que engolha a terra marrom Pra levar esse maracatu que foi feito pra tu Sanfona com pitu, mexita é buraco de tatu Estremece caruaru, intercabe no uru Ensina o seu guru, a só letra humana, caru Passa o morto, dança em festim, descabela o capim Quem quer entender que marca a cheira, enfim, é o mesmo marquim Desafrega esses pés, se o chão se torra o amendoim Junta o calor da paixão, quando forra o som do som Na casa de farinha, arrasta a pé do sonho, se fez Pra os meus cambitos suarem com fé, trazer o camponês Pra embolar uma uma com a outra, se expor a nudez Deixando a timidez, sempre embalado, com marinês Pra linha do chachado, inspiração pra cabra, invocado Pra cabra virado, que a boy e o gabi dançam roçado Estrangeiro fica apestado, fica apelmeado Tem um bucho forrado, mas não sabe o que é bucho suado Ralabucho, ninguém fica murcho, repuxo suor O som que puxa é mais do que luxo, ninguém fica só